Eu mesmo, eu trabalhei 5 anos no atende, né? O pessoal que... Transporta deficiente físico. Transporta deficiente, é. É PCD que fala, né? PCD, exatamente. Quando eu era motorista, por exemplo, eu não gostava de pegar cadeirante. Não gostava de pegar cadeirante porque eles veem... É muito mau humor, às vezes eles são muito ignorantes. É que na verdade ele já sai de casa meio que, meu, porra, sabendo que vai ser um saco. Um busão já não parou já pra ele. Tem isso, então assim, meu, você vai ajudar e eu pedir sua ajuda? Então, eu não gostava de pegar cadeirante. Até que teve uma palestra lá na empresa. E o cara falou, meu, sobre empatia, sobre se você se pôr no lugar do cara. Totalmente. É, meu, aí o cara falou, meu, você tá sem a... Sei lá, perdeu o movimento das pernas. Você vai ficar... Você tá alegre de pegar um ônibus? Ah, muito legal. Eu falei, mano... Meu, aquilo me tocou de um jeito. Eu saí da palestra. Eu fui pro setor de atende que tinha na empresa lá, a Calda Normaria. Eu falei, meu, eu quero trabalhar no atende. E ela falou, você quer? Então vai fazer o curso. Eu fiz o curso do atende. E na época foi até o Fabiano, que só ia pro atende, cara, quem era um excelente motorista. Assim, quem não faltava. Porque muita responsabilidade, sabe? Os caras geralmente tem um horário, né? É, tudo horário. Então, porque você leva pra escola, você leva pra fisioterapia, você leva pro serviço e você não pode atrasar. É verdade. Porque às vezes o cara tá esperando o médico lá três meses pra passar, mano, então você tem que chegar no horário. Aí por causa de você ali que faltou no dia. É, cara, que faltou no dia. Que faltou no dia. Quando o dia chapou ali. Mano, e eu sei que eu fui pro atende por causa disso. Trabalhei cinco anos, cara, no atende. Cinco anos do atende? Cinco anos, cara. Você tá em vivência, hein, velho? Cinco anos. E olha, eu vou falar, a gente para de reclamar. Porque olha, cara, cada situação... Eu peguei pessoas assim, ó, que foram pra uma balada, por exemplo, e voltou, foi dormir e depois não conseguia mais mover as pernas. Oxê! É. Eu peguei gente que tava boa, normal, duas faculdades, deu uma febre, convulsionou, a pessoa não conseguia nem mais falar, não andava. A cidade tava com febre, né? Então, meu, é... Olha, é cada coisa que você pega, cara. E muito erro médico, viu? Quando a minha irmã tava na faculdade... Caraca! Muito erro médico. Eu fiquei impressionado. De o médico que derrubou na cirurgia ou algo do tipo ali... Demora pra nascer, sabe? Ah, verdade. Meu, muito, muitos relatos disso. Quando a minha irmã tava na faculdade, eu tinha um cara que estudava junto com ela, que o cara foi pular na piscina num sítio com a família dele lá, um mergulho na piscina. E ficou tetraplégico. Eu acho que isso aí é até mais normal pra vocês aí, né, mano? Não, tem bastante casos desses aí, que o cara... Ou o cara ingere muita comida e bebida alcoólica vai dar o tibon na piscina e dá... Tem uma parada que você fala lá que você não pode comer muito e pular porque dá... Ah, é cãibra, né? Que dá... Não sei se é cãibra, eu sei que... É a digestão, né? É a digestão. É a digestão.